Em 2008 foi lançado Cloverfield, que é o filme de monstro mais legal que eu já vi no cinema, e eu já contei isso neste vídeo. Depois de oito anos eles lançam do nada uma continuação. Rua Cloverfield 10 não é exatamente uma continuação de Cloverfield, é no máximo um primo distante, que a gente sabe que existe, mas que parece não ter nenhum parentesco além do sobrenome. Existiam, nos anos 60, duas séries que se chamavam Além da Imaginação e A Quinta Dimensão, séries que apresentavam uma história diferente por episódio, sempre mergulhando no universo da fantasia, ficção científica e terror. Foram séries que influenciaram demais o cinema e os quadrinhos, reza a lenda que um episódio de A Quinta Dimensão, Arquitetos do Medo, serviu de inspiração para Alan Moore criar Watchmen. E o episódio Soldier, também de A Quinta Dimensão, foi plagiado por James Cameron para a criação de O Exterminador do Futuro, com o direito de ele perder na justiça e tudo mais. Eu diria até que essas duas séries mereceriam um vídeo exclusivo aqui no canal, mas eu perdi o foco e disse isso tudo só pra dizer que Rua Cloverfield 10 poderia facilmente ser um episódio de Além da Imaginação. Engraçado é que Rua Cloverfield 10 é um filme que dois meses antes de estrear ninguém sabia nem que existia. Originalmente era um roteiro chamado Cellar, ou Porão, que caiu na mão do J.J. Abrams, e foi modificado para virar um filme dentro do universo Cloverfield. Rebecca é uma moça que sofre um acidente de carro, que quando acorda está presa dentro de um abrigo antinuclear com dois homens estranhos. E o dono do abrigo nuclear diz que eles estão lá por conta de um ataque químico ou nuclear, que aconteceu e que eles não podem sair de jeito nenhum, que não é seguro. E a tensão do filme é saber o que aconteceu do lado de fora, e qual a intenção dos homens que estão dentro do abrigo. Michelle deve fugir? Que porra está acontecendo? É tudo verdade ou é tudo mentira? É um filme nitidamente barato, então o diretor precisou se virar com o que ele tinha e ele até que fez um bom trabalho, só que o filme tem um problema gigantesco, os trailers. É um daqueles casos em que o trailer estraga o filme, eles entregam muito mais do que deveriam a ponto de estragar a experiência do espectador. As surpresas estão lá, funcionariam perfeitamente dentro do conceito do filme, mas o trailer conta tudo o que vai acontecer, o suspense desaparece quando você já sabe tudo o que vai acontecer. E isso é péssimo. Se você não assistiu a nenhum trailer de Rua Cloverfield X, continue assim e vá ao cinema sem assistir a nenhum trailer, é a melhor maneira, você vai se divertir assim. Agora, se você já viu os trailers, pena, você vai se divertir, mas não do mesmo jeito. Tem algum filme que você se lembra que o trailer entregou tanta coisa que estragou a sua experiência no cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E seja patrão do Nerd Rabugento. Se você curte o trabalho do Nerd Rabugento, ajude a manutenção do canal. Seja patrocinador. É só clicar nesses links que estão aqui em cima e ver como isso funciona. Eu mudaria completamente o terceiro ato do filme, transformaria o Howard em um herói e mataria a Michelle no momento em que ela saísse do abrigo. Não tiraria os alienígenas da sombra, mas também não mostraria tanto quanto o filme mostrou. E eliminaria completamente aquele final Sarah Connors. Vou salvar o mundo. No contexto geral eu curti o filme, que tem um lance claustrofóbico, é bem interessante, e o John Goodman manda bem pra caralho. A gente não sabe se torce contra ou a favor dele durante o filme. Aliás, eu torci mais por ele do que pela mocinha, que deveria ter morrido, desgraçada. E o lance da rua se chamar Cloverfield, o mesmo nome do monstro, e aí o carinha lá dizer que Howard mexia com satélites e que talvez seja ele quem tenha descoberto a invasão alienígena. Seria por isso que o monstro de Nova Iorque se chama Cloverfield. Seria uma maneira interessante de ligar a mitologia, ou eu estou viajando muito. E aqui embaixo estão passando os nomes dos 20 ganhadores dos ingressos pra Rua Cloverfield 10. As mensagens cifradas que estavam no vídeo de Cloverfield eram essas duas, e era só andar 10 casas das letras pra conseguir decifrar. Por isso que eu disse que a dica era 10 Cloverfield Lane, 10 casas no alfabeto. Só isso. Boa sorte no Japão, e ele ainda está vivo. Os ganhadores vão receber os pares de ingressos pra assistir Rua Cloverfield 10 em sua casa, os ingressos já foram enviados e eles devem estar chegando em breve. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira, e se eu receber mais convites de cinema como esse eu faço essa brincadeira de novo. Essa não foi nenhuma ação promocional de nenhuma empresa, eu realmente ganhei os convites e compartilhei com vocês. Tchau! 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 Tchau!